Música Não tinha oportunidades, batia na porta de empregos e raramente as pessoas, pela pouca experiência, acabavam negando. Não conhecia ferramentas, não conhecia sequer o que era fazer uma instalação, não sabia o que era neutro, fase. A partir desse curso eu passei a conhecer tanto a ferramenta como seus módulos. Nessa área de hidráulica, elétrica, essas são as partes que mais estão sendo procuradas. E pela pouca formação do cidadão hoje em dia, fica mais difícil e aumentam as chances de quem se profissionaliza. Eu saí consciente e com a mente tranquila de que fora teria um emprego me esperando. E graças a Deus, a partir do momento que eu peguei a baixa, saí diretamente caminhado para a área de trabalho. Música 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 Música